De um lado da barricada, uma imprensa livre. Do outro lado, o fanatismo religioso. O ataque à redação do jornal satírico Charlie Hebdo fez a Europa acordar para uma tensão latente que até aqui parecia ignorar. Durante décadas, milhares de migrantes vindos de países muçulmanos procuraram no velho continente um berço de esperança para uma vida melhor. Mas neste encontro de civilizações, a tolerância nem sempre existiu. Embora a liberdade religiosa seja considerada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos como um direito fundamental, o Ocidente nem sempre soube lidar com questões polémicas, como o véu islâmico. Já no Médio Oriente, Deus continua a ser argumento para a guerra. O conflito israelo-palestiniano continua a ser uma ferida aberta na região, onde a paz tarda em acontecer. E movimentos extremistas como o Boko Haram espalham o terror pelo norte da Nigéria com atentados homicidas de requintes inqualificáveis, onde não se olha a meios para defender a Sharia, o direito islâmico como lei. We obviously condemn these attacks in the strongest terms. Boko Haram is a huge threat, remains a huge threat. All you have to do is look at what's happened over the last week to know that, and we are trying to get some more information about numbers and all of that. David has been murdered in the most callous and brutal way imaginable by an organization which is the embodiment of evil. They boast of their brutality. They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace. They are not Muslims, they are monsters. Segundo um estudo do Pew Research Center, a intolerância religiosa aumentou globalmente durante o ano de 2012, assim como a violência e o terrorismo. Mas depois do que aconteceu em França, não param de surgir sinais de que a tensão está ao rubro. A extrema-direita francesa quer o regresso da pena de morte e medidas duras contra a imigração. Enquanto isso, do outro lado da barricada, está à promessa de novos ataques ao Ocidente. Neste momento, falar de tolerância religiosa parece ser um desafio difícil, mas é um diálogo incontornável para colocar um ponto final ao derramamento de sangue em nome de qualquer Deus.